E desclassificação também de obra feita com inteligência artificial e um grande prêmio aqui no Brasil. Exatamente, foi no prêmio Jabuti que consagra a literatura brasileira e uma obra foi desclassificada, a obra Frank Stein. Frank Stein, temos aí a foto, quem nos assiste agora? Ela foi indicada para a ilustração do ano, mas só que ela teve a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial e depois de grande burburinho nas redes sociais, ela foi desclassificada, a CBL desclassificou a obra dizendo que ela precisava ser ilustrada por humanos e foi isso que aconteceu em torno dessa desclassificação. É, isso eu estava acompanhando, eu vi que o pessoal do prêmio Jabuti disse que para as próximas edições é preciso se discutir a utilização da inteligência artificial para... Eu até estava citando agora há pouco o caso de designers, né, e acabou que coincidiu perfeitamente com o caso então dessa obra. É uma capa de... para explicar para quem está nos ouvindo pelo rádio. Uma capa de um livro que estava concorrendo a uma premiação, ao prêmio Jabuti, acabou sendo desclassificada porque o autor dela acabou utilizando a inteligência artificial para fazer a sua construção. É isso, meu amigo Roger? Exatamente, ele usou a inteligência artificial chamada Major Major, aí foi por água abaixo essa indicação dele. É, rapaz, aí agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, se haverá ou não a aderência do prêmio Jabuti para obras que utilizem inteligência artificial. Roger Cunha, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Helder, mais informações, acesse o meio-norte.com. 8h49, vamos abrir.